Gente, eu fiquei o dia todo sumida, mas agora finalmente eu posso falar o que estou fazendo em Bonneário Camboriú. Vim pra formatura da minha amiga Juliana. De onde conheci Juliana? Aí está o X da questão. Ana, pequena Xiu, para os meus íntimos, é tão fã do Dado quanto eu, há muito tempo, muito, muito tempo. E hoje estamos aqui, eu e o Dado, para a formatura da Ju. O Dado é surpresa para a Ju, na verdade era, espero que ainda seja, porque eu passei o dia todinho sem postar nada com ele aqui na pousada. E ele acabou postando um story de uma massagem que ele fez e ela percebeu que era aqui. A Danela, falar não, acho que está viajando, não sei o que e tal. Vamos ver, a surpresa vai ser daqui a pouco, vou postar aqui porque eu estou muito ansiosa e esse momento merece. Eu sei que vacilei demais, mas o que não pensei, em um momento vou te machucar, por isso te quero outra vez. Preciso demais do seu calor, meu rei me perdoa por favor. Tá escrito sim, eu nasci pra você, você nasceu pra mim, um grande amor não pode terminar assim, por isso que eu te espero, meu amor. Viver feliz com você, amor, eu sei que tudo fiz. Se o destino se meteu, foi porque ele quis, mas sei que a gente ainda vai se cruzar. Porque eu te amo, e até sinto no meu corpo todo o seu calor. Nosso beijo tão gostoso não perdeu o sabor. E na cama ainda guardo o seu lugar. Apesar de eu te amo, a noite. Não, desculpa aí galera. Eu fui bem aqui, cara, não pode continuar. Não, até voltei a música. Não, vai lá, de novo. Nosso beijo tão gostoso. Não, vai lá, de novo. Não, vai lá, de novo. Não, vai lá, de novo. Acho que eu vou. Não, vai lá, de novo. Não, vai lá, de novo. 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 Vamos tocar uma música, né? Oh, 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 oh Somewhere over the rainbow Away up high Well, girl, dreams that she dreams of Once and never Side-a-lid You think I'm going to be here with my mother? Let's play a song, right? Oh, my goodness Não, breve é que é isso. Quem quer breve é que é isso. A tomada de sombra. Over the rainbows I lay a time Where the dreams And she dreams of you once And the lonely bride Somewhere Over the rainbows And the birds fly That's awesome! The The Of Of New Do And Acesse o nosso site www.opusdei.pt Te chamas de vencer